Bom dia gente Hoje nós vamos trabalhar novamente com o Adobe Photoshop CS5 E na videoaula de hoje nós vamos trabalhar com o efeito explosão de foto Nós vamos trabalhar com esta imagem aqui E o resultado final será este Ah, um efeito explosão Mais ou menos estes, na hora que nós vamos fazer mais bem feito Então Vamos começar O Photoshop já está aberto Primeiramente você vem aqui Clica em arquivo Vem aqui em abrir E procura a sua imagem A minha está aqui Da Erika Dá um ok E dá dois cliques onde tem este nome aqui Plano de fundo Novamente Clica em ok E vamos começar Agora você aperta Ctrl J No seu telecabro Pronto Duplicamos a camada Agora você vem aqui Neste botão E cria uma nova camada Vamos para a ferramenta Lava de tinta Deixa a primeira cor branca E clica Pronto Pintamos de branco Agora vamos para a ferramenta Borracha Agora você vem aqui Nos pincéis Clica nesta setinha E procura Pincéis quadrados Dá um ok E clica no 10 aqui Agora você vem aqui E deixa mais ou menos no 40 Vou deixar no 42 44 Tá bom Isso aqui mesmo Agora você aperta F5 No seu telecabro Aí vai abrir a janela Dos pincéis Aí você marca essa opção Dinâmica de forma E clica em dispersão E deixa aqui Uma dispersão Marca dispersão E deixa 300 e 468 Por aí Depende O gosto é seu Aqui tá bom Agora clica nessa setinha Para voltar Agora É o seguinte A foto O rosto Da pessoa Está mais ou menos por aqui Então Nós vamos começar Clicando aqui E arrastando Para o restante da imagem Vamos lá Cliquei Centralizando Agora você faz um giro Aqui Pronto Mais ou menos isso Agora Peraí Deixa eu desfazer Vou fazer de novo Aqui Agora você vem aqui Em filtro Clica em Desfoque E a penúltima opção Desfoque Radial Agora Vai ficar assim Agora você Deixa esse centro Mais ou menos No lugar Onde você quer que prevaleça O desfoque Tipo O rosto dela Aqui Marca a opção Zoom E qualidade E qualidade boa A intensidade Vai depender do seu gosto Deixa na 40 E dá um ok Pronto Ficou Mais ou menos Mas é isso Esta é a intenção Se você quiser Você pode clicar em filtro Novamente Acabamento Opa Foi mal Desculpa Clica em Desfoque radial E coloca mais Então ok De novo E aí depende do seu gosto Para você fazer o seu efeito Explosão Na foto Aí para salvar Você vem em arquivo Salvar como Coloca JPEG E salva Eu não vou salvar Porque eu não quero salvar Como sempre Então pessoal Esta foi mais uma videoaula Aqui do Estúdio FC Organizado por Francisco Coelho Por favor Quem gostou Clica em joinha Aqui embaixo do vídeo Se inscreve no meu canal Por favor Ajuda muito Clicando aqui em cima Inscreva-se Adicione estes vídeos Aos seus favoritos Vai ajudar muito mesmo Na divulgação Então Tchau Até a próxima Ah E também Eu vou deixar o link Do meu Facebook Na descrição deste vídeo Vocês me adicionam lá E fazem seus pedidos Para as próximas videoaulas Tchau Até a próxima Fui